Toda noite estou aqui A pensar só em você E revendo a minha vida Perdida só porque Tinha tudo mas não vi Era fácil lhe perder E parece que assim Quando esteja junto a mim São passadas tantas coisas Mas não podem apagar A impressão A certeza até Que retornarás Amor Nessa noite eu cantarei E a todos eu direi Por quê? Dessa noite estarei Amor Nessa noite eu cantarei E a todos eu direi Amor Nessa noite estarei longe Serei toda amor Serei toda amor